Esse é o Metralha dos Becos, só o Mandelão original Entre becos e viela da favela, ele que tá barulhando tudo Esse é o Bito Uico, esse é o Bito Uico Vai lá via do Antares, do Roto que tá doidona Lá via lá do Cesarão Ah, toma, 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 toma Aí, para tudo Toma, 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 toma Toma, 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 Toma... Toma, toma, toma Toma, toma Toma, 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 de 4 pro camille Toma! 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 Tom Mas é o pito alto Entre percos e vila da pavela Mas é o pito alto